Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho, um pouquinho, na verdade, uma comparação, gente, sobre o novo Rebelly e o Rebelly Madness, que é o super lançamento da Renaudet. Se você tem interesse nesses perfumes, antes, fala aqui, se inscreva no canal, inscreva no super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, ó, tem nas mãos aqui o novo Rebelly Madness. Gente, que perfume delicioso! O Renaudet simplesmente arrasou aqui. Assim como o primeiro, para quem não conhece esse primeiro aqui, ele é simplesmente fantástico esse perfume aqui. Pelo que eu sei, ele é inspiração no Coco de Madness Moselle, certo? Bom, eu não conheço perfume portado, então vou dar a minha opinião em base nesses aqui. Gente, para quem não conhece o... já falava o Coco de Madness Moselle, eu também não conheço. Para quem não conhece o Rebelly, na verdade, esse aqui é um perfume, um floral, para você que gosta de floral sofisticado, mulherão, diria, esse perfume que casa certinho com você, certo? Ele tem um floral, é um floral, eu diria, levado para o lado amadeirado, sim. Para quem gostava do Reia, do Boticário, experimente esse aqui. Não é igual, tá, gente? Também eu creio que não lembra um ou outro, mas vai muito na mesma vibe do Reia, certo? A diferença do Reia e do Boticário é que ele tinha nota de vinho lá, que dava diferença desde aqui. Se não tivesse, eu creio que ficaria praticamente muito parecido. Bom, então, esse aqui é aquele floral amadeirado, na verdade, para mulheres poderosas que gostam de perfumes poderosos. Gente, esse perfume aqui é top, é top, top, top. Eu gosto muito dele, achei ele muito sofisticado, mulherão, como já falei. Ele tem nota de rosa, lírio, amêndoa, orquídea, almíscar branco e baunilha, certo? Gente, ele sai um floralzão bem opulento já, bem poderoso, que é para aquelas mulheres que gostam desse tipo de perfume, tá? Então, eu creio que ele agrada mais mulheres mais maduras, que já sabem o que querem, sabe? É isso, vale muito a pena experimentar isso, que caso você não conheça. Eu vou fazer a resenha dele certinho depois. Bom, quanto ao Rebele Madness, como já diz, loucuras, loucura, não sei o nome, uma coisa assim. Gente, esse aqui, diferente desse aqui, ele, para mim, ele tem uma pegada mais jovem. Por isso que eu creio que é coisa de loucura, de jovem, sabe? Ele, para mim, é um floral também, é um floral mais adocicado, no caso, adocicado, não gourmand, não doce, dostoso. Ele pega um floral madeirado no corpo dele, que vai te remeter ao Rebele, sim. Porém, é bem diferente, tá, gente? Porque esse tem um perfume completamente novo. Ele tem uma saída, deixa eu esperar aqui. Ele tem uma saída de frutal radiante, deve ter tangerina, flor de laranjeira no topo dele, porque eu já sinto uma saída frutal, floral, no caso. No corpo dele, ele pega um floral e tudo, mas é um floral mais redondinho. Jasmine, muito presente aqui, Jasmine Sambaque, destaque nessa fragrância aqui. Então, ele fica bem jovem, as notas aqui são muito bem equilibradas. Gente, esse aqui, ele tem Orquídea Roxa, Jasmine Sambaque e Vanilla de Madagascar. Porém, eu sinto como se tivesse lírio também, framboesa e até mesmo violeta neles. Esse aqui, ele não sai, sabe aquela bombinha que geralmente a Rino D coloca na saída dos perfumes? Esse aqui não tem, ele sai bem equilibrado. As nossas, eles são bem equilibradas, bem trabalhadas e você sente aí um floral, um floral opulento sim, mas não carregado. E um pouco adoscado que vai na vibe de frutas roxas como framboesa, tá gente? É isso que eu sinto, tem esse aqui que deixa ele bem mais jovem do que esse aqui. Não estou xingando esse perfume aqui de velho, tá gente? Mas pensa que esse aqui, ele passa mais aquela coisa de mulher mais poderosa, mais bem resolvida, vamos dizer assim. É esse aqui que passa esse perfume por mim. Enquanto esse, já passa uma pegada mais jovem, mais descolada, certo? Os dois, perfumados, que a Rino D simplesmente arrasou aqui pra mim. Gostei muito dos dois, é uma linha assim que vale a pena experimentar, certo? Caso você tenha interesse, entre em contato com algum revendedor da Rino D, que ele sempre tem amostra, perfume, principalmente para mostrar e para experimentar antes. Mas é isso, se você quer uma pegada mais sofisticada, mais elegante, os dois tem, certo? Mais uma pegada mais madura, é isso aqui. Pegada mais jovem, é isso aqui, certo? Os dois eu acho super versátil, tá gente? Eu creio que dá pra usar o ano inteiro aí, são super elegantes. Dá pra você usar pra trabalhar, pra ir no shopping, pra passear. Então vale muito a pena conhecer. Quem conhece aí, deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês acham dos Rebelles da Rino D. Gostei muito. Qual que é o preferido meu? Bom, vou ser sincero com vocês. Entre os dois, o melhor pra mim ainda continua sendo o tradicional, tá gente? Mas isso aqui não deixa a desejar não, eu gostei muito dele. Porém, como eu gosto dessa pegada mais madura, mais bem resolvida, com certeza isso aqui pra mim continua sendo o melhor, certo? Deixa nos comentários, quero saber o que vocês acham dos Rebelles, então. Quem já tem, quem gostou, quem não gostou, né gente? Porque cada pé é uma pele. Deixa aí, quero saber, certo? Deixa o like no vídeo curtinho. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação. É Silcio Santos, é o The Line Oficial, segue lá. Até a próxima então. Tchau.